5 mais 3 no ar mais um segundo episódio desse quadro que tá muito style e vocês mais que aprovaram queria agradecer aí os mais de 500 comentários no 5 mais 3 do Marcelinsta e agora a gente tá aqui nas pistas da saúde e vamos fazer com o convidado mais que especial Ismael chega bem-vindo ao 5 mais 3 você não sabe como é que funciona você vai ter 5 minutos na pista a finalizar esses 5 minutos você tem mais três tentativas aí você pode respirar você pode escolher entre água e energético no começo ou você toma uma água ou você toma um energético e depois de 5 minutos você pode dar uma pausa e tomar mais o que sobrou e você também tem direito a passar a vela certo lugar e depois tem a sobremesa né que a vela não é uma vela tá de boa tá suave mesmo ó que o Marcelinho tá passando os quentes comentarem mano mas ele é pego não dá dá então é isso ah esqueci você tem três minutos para aquecer eu sei que você já tá aquecido né mas três minutinhos aí demorou só vou dar aquela aquecidinha básica e já vamos para cima aqui esquece para beber água não é bebo energético não vou tomar água só um pouco da água e deixa eu tirar uma dúvida é cinco cinco minutos né cinco minutos sem parar ah mas tipo livre livre você anda o quanto você quiser só que a galera que vai julgar mano a galera ali que vai dar os comentários mas vai pego vou pego pego ó se você não assistiu o primeiro você tem que deixar uma nota aí no comentário de 0 a 10 do ismael e ele dezinho né por favor favor né aí vai começar agora ó E aí 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 Eu devia ter escolhido o energético, Ismael. É, velho! Caramba! Esse meuzinho foi do jeito. Não tem razão para ser satisfeita. Não tem razão na hell, eu vou morrer. Deixe-me só. E eu vou ficar tudo bem. Olha, três minutos. Faltou dois. Ah, Ismael! Está com um energéticozinho para ele. Amador correria não pode cansar não. 30 segundos, Ismael! 10 segundos. Vai, dá tempo que dá hoje. Eu acho que ele ficou em chão porque o timeiro estava ali, ó. E aí, pensou muito? Não tenho, não tenho. Nem sei melhor. Bom, vai ficar ligado com o amador correria não pode cansar, né mano? Foi o Team Manager que deixou em choque? Não, estou usando. Não. Não, mas você deu várias, mano. É um cansaço. Tá bom, não, não. Tá bom. Tá treinado aí, ó. Agora três você tem que recuperar. Recuperar não, mas tipo, fazer a nota aumentar aí, ó. Já vai a defesa ali com a galera. Última tentativa. É agora. Vai arrepentir essa? Vai nessa de novo? Já comecei. Então acerta, vai. Vou mostrar uma pitada. Já testou ali da vela. De repente. Ó, Ismael não acertou nas três tentativas, mas ele vai acertar só por mérito. E é isso. Marretou do mesmo jeito. Pará aí, Ismael. Não saiu. Mas tá bom. Mas é isso aí. Marretou. Valeu comigo. Perde as notas aí, de 0 a 10. Ah, dá um 5 aí, mano. Pelo menos, vai. Não, você é louco. Tem que pedir 10, mano. Não, não. Não valeu, não valeu, mano. Não, mano. As três chances aí que todo mundo fala, nossa, vai vir bomba. Meu nada. É da hora. Obrigado pelo convite. Obrigado. Tamo junto. Se inscreve aí, deixa o like. E acompanha aí todos os rapaziada que vão participar do campeonato online do Chaparral. Você viu? E é isso. É isso. Semana que vem tem mais. Aqui o convidado apresenta o bagulho e finaliza. É nóis. Tchau.